Disparou, deixou dois pra trás, e um da jornada Raquel de Triga! Segura, já com dentro da marcação, Gabriel, cruzamento pro Ricardo! Boca pro Renato, chegada no Gabriel! Já com dentro da marcação, enfiou a samba no torcedor do Flamengo Triga! O ataque é pelo gol, o Ricardo Oliveira pede cruzamento! Tem cruzamento, tentativa de cabeça! Que bolaça do Gamin'Gol! Marquinhos Gabriel, o Santos faz 2 a 0! Pra você curtir de novo no Esport TV, Marquinhos Gabriel vencendo o Felipe! Santos 2! Pensa que tô perdendo o João Mário! Vai dar certo! Chega o João Mário no pé esquerdo! Falecido, Gabriel, você deu de novo! O Santos 2 pra você curtir! Disparou, deixou dois pra trás! Linda jogada! Bateu de tri! Vela pro meio, o Ricardo Oliveira! Dando o jogo em mais um bonito gol aqui no Maracanã! Talento puro de Gabriel, enfileirou a defesa do Fluminense! Parte de 3! Música 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 Música